Protetor solar e um sorriso no rosto, dois grandes aliados da Andrea no dia a dia para cuidar da saúde. Ela descobriu que tinha vitíligo aos 4 anos de idade e desde o diagnóstico os cuidados são constantes, já que a doença autoimune é crônica. Não tem cura, mas tem tratamento para ajudar a conter o aumento das manchas brancas e repigmentar a pele. E se o emocional não estiver bem, tudo vai por água abaixo. Eu já sofri muito bullying e isso me fez me posicionar frente à vida, frente a mim mesma. Então todos nós temos um DNA único. Se você tem essa lesão, se você tem o vitíligo, por que você não vai se aceitar? Confiante, otimista e com o astral lá em cima, ela relata que são nos momentos de maior estresse e fragilidade que as manchas aumentam. Existem uns momentos que a gente consegue identificar. Se você parar um pouquinho para se olhar, você vai entender como é que ele desenvolve. Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia aponta que a região centro-oeste é a que tem o maior índice de vitíligo no país. A doença atinge mais de 150 milhões de pessoas em todo o mundo. Um milhão delas somente no Brasil. Priscila trata pacientes com vitíligo. Ela explica que a doença pode aparecer em qualquer idade. E quanto mais cedo começar o tratamento, mais chances de controlar a progressão das lesões que causam as manchas na pele. Vitíligo é uma doença crônica, é considerada uma doença autoimune, ou seja, não é contagiosa. O próprio organismo que gera um ataque às células produtoras de melanina. Então, com isso, aquela região da pele para de produzir o pigmento e vão aparecendo manchas brancas. O tratamento inclui o uso de pomadas, gel, aplicação de laser, fototerapia e também a ingestão de remédios como corticoides. Mas a médica lembra que também é essencial cuidar do aspecto emocional. O que a gente recomenda, assim, de uma forma geral, é que o paciente que seja portador do vitíligo evite o estresse, evite traumatizar a pele, porque naquele local onde a gente traumatiza a pele pode nascer uma manchinha nova. E também o estresse, a gente sabe que a ansiedade é um gatilho para o aparecimento de novas manchas. Andréia é um ótimo exemplo de quem se ressignificou a partir da doença e hoje superou qualquer tipo de preconceito. Eu acredito que é olhar no espelho, se sentir bonita e se reconhecer, ter autoestima lá em cima. E a gente pode ser bonita e pode ser quem quisermos.